Olá, meus amores! Você que é telespectador da TV Nova sabe que a gente traz coisas boas pra você todos os dias, né? E hoje, mais do que nunca, eu tô aqui com essa dupla maravilhosa, Denis e Renato, e eu quero saber desse pessoal aqui, ó, os preparativos pra live que acontece aí em prol do Luta pela Vida no próximo sábado. Denis, seja bem-vindo às Lens da TV Nova mais uma vez. Obrigado a todo mundo, os telespectadores aí da TV Nova, parceira nossa de todos os projetos que a gente faz, né? Pra gente é uma grande honra estar nesse dia, né? Já olhando espaços, trocando ideias, né? Pra saber o que a gente vai montar de cenário, né? Como vai ser. Aquela expectativa, entendeu? Do evento mesmo. Já vai dando aquela empolgação, né, Denis? Vai, entendeu? Você fica já planejando e prospectando tudo que vai acontecer. Mas, assim, eu creio que vai ser uma live muito bonita, né? A gente tá dedicado a esse projeto, né? 100%, porque é um projeto, como eu já falei na entrevista anterior, que tem um intuito filantrópico, 100% filantrópico, né? De dedicação, de amor ao nosso povo carmelitano, né? Claro. Porque nada mais, entendeu? Honrava que você ajudar o seu próximo. Ainda mais é da sua cidade. Então, eu espero que todo mundo compareça, entendeu? No dia lá, entendeu? Venha do YouTube através do canal da TV Nova, né? E fazendo suas doações, que é muito importante pra gente nesse momento, né? Sem dúvida nenhuma. As doações e as doações também, né? Claro que sim. E o Renato, como é que tá aí? Tá nervoso? Tá ansioso? Conta pra gente. É assim, eu sou mais tranquilo, mas sempre tem a expectativa, né? A gente acredita que vai dar tudo certo, se Deus quiser. A gente já tá aqui na retinha final, já olhando os detalhes. Já aqui, olhando o ambiente, isso é gostoso, né? Como é que é o clima, né? A gente chega a imaginar como é que vai ser. O nosso estilo é um estilo bem diversificado. Então, assim, já pra dar uma deixa pro pessoal, vai ter bastante modão, bastante música clássica. Então, a gente vai prezar nessa live esse estilo. Trazer tudo aquilo que a gente fazia já há alguns anos. Então, quer dizer, o cantor tem essa essência também. A gente vai trazer isso. E o Denis falou tudo, né? Que o principal é, além de tudo, o foco principal é a ajuda, é a live solidária pela Associação Luta pela Vida. A gente tá muito focado nisso, mais do que qualquer coisa. E aí, com base, a gente, igual eu disse, nós estamos com o peito carregado bem, nós vamos cantar bonito, que a gente sai... Eita, coisa boa! Disso aí a gente não tem dúvida, não. A expectativa é essa. É chegar e fazer bonito pra consolidar a nossa... O nosso intuito que é ter muitas doações, né, meninos? E empolgar o pessoal pra isso. É isso mesmo. Ó, eu quero frisar aqui o que o Denis falou, o que o Renato disse, gente. Nós vamos estar no YouTube, no canal da TV Nova. Você vai ficar ligadaço lá e fazendo as suas doações, que é muito importante. Você que tá aí em casa agora nos assistindo. Olha, escuta esses dois meninos aqui, que é gente boa demais da conta. E canta bem pra danar. Vamos colaborar? Luta pela Vida precisa de você. E é claro, nós estamos fazendo a nossa parte, né, meninos? Nós contamos com todos os cameritanos, entendeu? E todos os nossos amigos aí, a participar dessa causa tão nobre, entendeu? Que é a MPV. É isso mesmo. Todos nós, ó, estamos juntos por uma só causa. Associação Luta pela Vida. E aí, ó, 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 ó. E aí, ó, 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 ó. Obrigado.